Olá, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Pois é, mais um encontro nosso e hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre o cálculo de blocos retangulares. Lembrando, na aula passada, nós compreendemos os conceitos de média e amplitude de um conjunto de dados, mas hoje, nós vamos calcular o volume de sólidos geométricos em formato de bloco retangular. E, para isso, para essa ideia, eu vou aqui convocar a nossa festa maravilhosa de São João, todo mundo animado, e falar da festa da Tia Alice na escola. Pois é, Tia Alice está organizando uma festa junina na escola, e, para isso, ela está preparando uma surpresa muito especial para todos os alunos. Ok? Então, nessa festa aqui maravilhosa, ela está organizando uma caixinha aqui, muito caprichada, em que ela quer botar dentro docinhos, um brigadeiro, beijinho, cajuzinho e outros tantos mais. Nessa caixinha aqui, ela ainda separou cada um dos docinhos de forma individual. Como assim? Ela colocou aqui, na caixinha da lembrança da festa, várias caixinhas menores, em que cabe apenas um docinho dentro dela. E essa caixinha, agora, é a referência para que a Alessandra confeccionar a caixa que ela quer maior. Pois é, tudo vai depender, para a escolha dessa caixa, da quantidade e a forma como ela vai utilizar essas caixinhas menores. Pois é, pensa comigo o seguinte, essa caixinha menor aqui da Tia Alice, ela passa a ser a nossa unidade de referência, porque ela quer saber quantos docinhos ela vai colocar dentro dessa caixa maior. Então, essa daqui passa a ser a nossa unidade de volume, tá bom? E essa unidade de volume, em que todos os lados dessa caixinha menor são exatamente iguais, a gente vai representar aqui como sendo volume igual a UV, unidade de volume, tá certo? Esse formato da caixinha principal, eu coloquei aqui, pertinho da Tia Alice. Então, essa caixinha, ela tem o formato 1 por 1 por 1. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, quando a gente faz a medição dessa caixinha daqui, a frente dela mede uma unidade de comprimento. Se o fundo dessa caixinha, tá certo? Ela tem uma unidade de comprimento. E a altura dessa caixinha também tem uma unidade de comprimento. Como assim, professor? Se o comprimento estiver em metro, então o volume calculado vai ser em metro cúbico, tá bom? Então, metro é M, unidade de comprimento, e o volume metro cúbico, com esse 3 aí na parte de cima. Se o comprimento da caixinha estiver sendo medido em centímetros, que é o mais provável, né, por conta do tamanho da caixinha, então o volume vai ser dado em centímetro cúbico. Se a gente estiver medindo a caixinha, a unidade, a nossa unidade de referência em milímetros, então o volume vai ser dado em milímetro cúbico. E se a gente estiver em quilômetro, vai ser em quilômetro cúbico, tá bom? Existem outras medidas? Sim, existem. Mas as mais comuns da gente ver são essas, ok? Então, voltando aqui para o problema da caixinha. Suponha que a tia Alice, ela tinha resolvido dar todos esses docinhos para cada um dos alunos. Quando a gente contar aqui, a gente percebe que tem 12 caixinhas menores. Só que lembra como é que a gente está chamando nossa caixinha? De unidade de volume, tá bom? Então, aqui, ela tem a preocupação de organizar o volume total de 12 unidades de volume. Por exemplo, nessa forma comum a tia Alice organizou as caixinhas, a nossa unidade de volume, a gente tem 4 caixinhas organizadas aqui na frente. Então, por isso que lá na frente tem o formato 4. 4 por 3, por quê? Existe aqui no nosso comprimento de fundo exatamente 3 caixinhas, tá certo? Então, 4 por 3. E a altura dessa pilha? Só é uma unidade de volume. Então, unidade de comprimento aqui nesse caso. Então, é 4 por 3 por 1. Será que é a única forma que ela tem para organizar essas 12 caixinhas? E a gente tem a resposta que não. Por que não? Ela pode organizar da seguinte forma. A caixinha, ela tem exatamente 4 por 3 por 1, só que em um outro formato, né? E assim está reorganizado. Então, a gente tem os mesmos 12 volumes, unidades de volume, e elas estão agora organizadas no formato 4 de frente, tá bom? 1 de fundo, porque é só uma unidade, e a altura agora é 3, que a gente tem aqui. 4 por 1 por 3, certo? Vamos pensar que existe outra forma ainda de organizar. Olha, ela pode colocar no primeiro bloco aqui, tá certo? 4, depois empilhar mais 4, depois empilhar mais 4 caixinhas. Lembrando, nossa caixinha se chama agora unidade de volume. Então, com isso, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Qual o formato da nossa caixa maior agora? Que a gente vai precisar. A gente vai precisar de uma caixa de 12 unidades de volume, tá certo? Mas que tenha o formato 2 por 2 por 3, tá certo? 2 unidades de volume na frente, 2 de fundo, e 3 de altura. Então, várias formas da teoria se organizar exatamente esses 12 blocos, essas 2 unidades de volume, tá certo? Existe em outra? Existe em outra ainda, sim. A gente pode organizar os 12 da seguinte forma, 3 caixinhas de frente, mais 2 caixinhas de fundo, e 2 de altura. Então, esse formato de 12 unidades de volume, a gente atribui com o formato 3, 2, 2. Ok? E com isso, até a Alice ficou super feliz. Ela viu que pode confeccionar diferentes caixas para organizar os mesmos docinhos. Muito provavelmente, a quantidade de papel, de cartolinha, de papel cartão, ou de outro material que ela vai utilizar para guardar essas mesmas caixinhas, ela pode variar, tá certo? Então, pode ser que ela precise de mais ou menos materiais para confeccionar as caixinhas que vão guardar mesmo a quantidade. Então, isso influencia, sim. Tá bom? E aí, a gente tem aqui, ó, vários e vários formatos de caixa que ela pode fazer com papel, com cartão, com papelão e tudo mais para guardar essas caixinhas. E aí, a gente tem diferentes blocos retangulares, só que nesses diferentes blocos retangulares, a gente tem que o volume é dado pelas medidas dos seus lados, tá certo? E, de uma forma geral, a gente pode dizer que o volume de um bloco retangular, assim, ó, uma caixinha dessa, ele é dado pelo comprimento que multiplica a largura, que multiplica a altura. Se você for olhar num livro ou qualquer coisa desse gênero, você vai encontrar uma fórmula lá. E nessa forma, você vai perceber que o volume é igual a três dados que estão multiplicados. Muito comum você encontrar A vezes B vezes C. Sendo que A, B e C são as medidas que a gente tem de comprimento, largura e altura. Lembra que se você gira o material, aquilo que era altura pode virar comprimento, aquilo que era largura pode virar altura. Então, isso não tem uma constante, ou seja, uma única forma de você encontrar a informação que você precisa. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, agora o nosso volume é igual a 24 unidades de volume. Então, ela quer entregar 24 docinhos do tamanho do tamanho embalados individualmente, assim como os brigadeiros do exemplo passado, quais são os possíveis formatos de caixa que a gente pode utilizar. Então, vamos ajudar aqui a Tia Alice, né? E a Tia Alice, ela precisa guardar essas 24 caixas. Como é que a gente pode organizar? E aí, vocês têm ideia? Para mim, aqui já tem praticamente uma ideia já pronta, né? E aí, uma das formas que a gente quer saber é como organizar. Então, pensa aqui quais são as formas de organizar para a gente responder. A primeira é organizar 24 de uma vez só. A segunda é se a gente pegar esse bloco aqui, dividir pela metade e botar para aqui e para frente. tá certo? Ou, esse mesmo bloco aqui, colocar de dois em dois, tá certo? E colocar um feito o outro. Aquilo que está aqui, a metade para cima, pode vir com a metade para baixo. E a gente pode ainda recortar no meio e virar. Quais são os formatos, então? Se você responder, juntar 24 de comprimento, todos em uma única fila, com um de largura e um de altura, respondeu certo. Outra forma é se você respondeu 12 por 2 por 1. Tenta agora organizar 8 por 3 por 1. Também vai dar certo. Também vai dar certo se você fizer 6 vezes 3 vezes 1 e a resposta é não. porque dessa forma ela não funciona. Percebam, a gente precisa guardar 24 caixinhas. Nesse daqui, 24 vezes 1 vai dar 24. Nesse aqui, 12 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. Nesse outro aqui, 8 vezes 3 vezes 1 vai dar 24. Porém, 6 vezes 3 vezes 1 vai dar 18. Então, 18 não vai contemplar. Esse aqui é um formato que não vai funcionar para ela guardar as 24 caixinhas. Outro volume, 4 vezes 6 vezes 2 dá certo sim, porque 4 vezes 3 dá 12 vezes 2 dá 24. Muito certinho. E, mais um exemplo aqui, 3 vezes 2 vezes 2. E aí, 3 vezes 2 6 vezes 2 dá 12. Então, esse formato daqui de baixo não funciona para armazenar os 24 docinhos que ela estava querendo. Deu para entender? De todos esses formatos, os únicos que não vai poder são 6 por 3 por 1 e nem 3 por 2 por 2. Tudo certinho? Então, um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma